Quando vocês compram o microscópio, isso aqui vem desatarrachado, né? Você tem que atarrachar. Eu sempre atarracho, ó, na ordem que eu uso. Então, como eu uso sempre em sentido horário, aqui é a de 4, aqui é a de 10, aqui é a de 40, e essa última aqui de trás é a imersão, beleza? Então, eu vou começar sempre na de 4 vezes. Então, eu coloco aqui, ó, em direção da minha luz. Liga aqui, ligou. Aí, vamos lá, eu vou colocar a minha lâmina aqui, ó. Abra aqui, coloca aqui. Aí, eu vou ajustar. Eu sempre vou procurar aonde tem mais material compatível com a luz aqui, ó. Então, é isso que eu vou fazer. E aí, eu vou mexer no macrométrio, que é esse, e o micrométrio é esse. A macrométrio pra, ó, levantar, no caso eu vou precisar focar assim, e o micrométrio pra ajustar minha vista, tá? Ok, vou procurar, aí por aqui, ó, eu vou pra frente, pro lado, pra procurar o melhor campo que eu queira ver dessa lâmina. Aí, agora, eu vou aumentar, já viu, na região que eu quero, vou pra 4 agora. De 4 pra 10. Aí, mexo de novo, e vou focando, ó. Tá? Mexo, e vou focando. Aí, agora, eu vou pra de 40. Mesma coisa, só que agora, eu vou mexer mais no micro. Quando eu chego na de 40, eu mexo no micro e mexo aqui, ó. Aí, eu quero botar imersão. Vou pegar meu tubinho de imersão, que é o óleo. E aí, eu não vou usar na de 40, senão eu cego ela, tá? Aí, aqui que é importante, ó. Eu vou colocar uma gota aqui, ó. Umazinha só. E aí, eu vou usar essa de 100. E aí, eu vou jogar lá, ó. Aí, o que eu vou fazer? Vou focar só aqui, ó. Vou focar só aqui, pra ajustar. Porque eu estou vendo lá, fica tudo grande. Eu quero aumentar a luz? Eu tenho aqui, ó. Aumenta a luz, diminui a luz. Na citologia, sempre a luz máxima. É pra raspar o tricograma, você pode ajustar. Outra coisa que a gente ajuda também, gente. Tem uma lingueta aqui embaixo. E você vai, ó. Essa lingueta aqui, ó. Só pra vocês verem. Quando você tiver enraspado o tricograma, você diminui a luz aqui. Olha lá, como é que diminui, ó. Abrindo, ó. Diminui. Aí, você consegue ver algumas estruturas no tricograma que você não vê com a luz completa. Então, eu faço isso aqui, quando eu vejo o tricograma, pra ajustar alguma coisa que eu quero ver também. Então, basicamente, é isso. Terminei de olhar na imersão. Aí, eu vou rodar pra ir pra de 4. Eu não posso voltar pra de 40, senão cega a minha lâmina, lembra? Aqui tem óleo. Aí, eu vou tirar, vou pegar a minha imersão. Então, aqui é de 4. Qual é a de imersão? Essa aqui, é de 100 vezes. E aí, vou desligar o meu microscópio. E vou fazer isso aqui, ó. Então, eu vou limpar essa lente com papel toalha. Olha aqui como é que sai o óleo, ó. Vou limpar. Pra conservar ela. Limpa bastante, o máximo que você conseguir. E ela retrai. Aqui a ponta dela, ela entra. É justamente pra adaptar o óleo. E aí, você limpa. Você retrai ela um pouquinho pra limpar bem. Você limpou bem. Não tá saindo mais óleo aqui, ó. Você vai limpando até não sair mais óleo no papel toalha. Aí, ela tá limpa. E o que você faz pra conservar mais ainda? Você pega um cotonete. O rifa um tiquinho de álcool, ó. E aí, você seca ele também. Pra não ficar resíduo de álcool. E aí, ele tá quase sequinho. O que você faz na sua lente de 100? Você também faz assim, ó. Pra limpar. Com isso, gente. Seu microscópio vai durar 10 anos aí. Sem manutenção. Quando você quiser limpar também as outras lentes. Você pega a outra parte do cotonete. O rifa também álcool. Faz esse mesmo procedimento. E vai limpar. Sem arranhar, tá? É bem suave. Você vai limpar as outras tranquilamente, ó. Vai limpar isso aqui também, ó. Todos os cantinhos que você quiser limpar. Com álcool semiúmido. Você vai limpar. Pra poder tirar toda a poeira do seu microscópio. E você não precisar fazer manutenção tão cedo.